Os policiais apreenderam 16 celulares, carregadores, cabos, USB, chips, carteiras de cigarro, pacotes de fumo, maconha e isqueiros. Foi a segunda tentativa de lançar objetos para dentro da cadeia em um curto espaço de tempo em Pato Branco. Desta vez, os policiais militares, em patrulhamento da madrugada de sexta para sábado, perceberam uma movimentação estranha na região da Rua Paraná e resolveram verificar. Próximo da cadeia, entre a cadeia e o posto de saúde, tinha um portão ali que estava aberto. E como já teve algumas situações de indivíduos tentando jogar objetos para dentro da cadeia, levantou a suspeita da equipe. Então, adentramos ali esse portão. Chegando a uma altura ali, foi encontrado um tênis, que deu a entender que os indivíduos estariam ali ainda na parte de cima da cadeia pública. Então, foi subido ali na parte do sense e encontrados os dois rapazes. Um deles é o menor, que ainda essa semana, na terça-feira, ele já teria tentado essa situação de jogar, lançar objetos para dentro da cadeia. E hoje, novamente. E o outro era o maior, que também no mesmo dia que esse menor foi pego, esse maior estava com o veículo furtado. Fugiu das equipes e foi logrado o êxito em capturar ele na sequência. Então, os dois foram localizados ali em cima, já quase em cima da cadeia, em cima do posto de saúde. E com vários objetos, uma mochila com inúmeros objetos ali. Nesta ocasião, a polícia também apreendeu duas brocas e duas serras, o que indica um objetivo de fuga. A polícia apreendeu o carro utilizado pelos criminosos e deteve dois maiores e apreendeu um menor. Todos foram entregues na delegacia. E aí E aí E aí